Bom gente, olha, eu quero mostrar a imagem agora, eu que estive próximo do aeroporto esses dias, aeroporto Salvador, e eu vi ali uma pessoa em situação de rua, e esse senhor, vamos mostrar as imagens, as imagens, por favor. Ei bichão, olha aí ó, olha ele aí ó, olha ele lá ó, ei bichão, potência, tá chegando aí viu? Agora a gente mostra o avião e mostra a realidade, aquele senhor ali ó, olha lá ó, o senhor está ali, não tem condição nenhuma, a gente percebe-se que é uma pessoa que tá em situação de rua, mas ele tá ali, verificando, olha lá ó, ele faz sinais com as mãos, como se ele fosse ali um trabalhador, e o avião vai tomar, vai lá, tá tomando voo, é, vai pegar voo, vai levantar, vai subir, Bora, viva esse avião, muito bem, muito bem, vai embora, vai embora, vai, 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 e aqui a Gê Santos filmando, flagrando a realidade, né? É, rapaz, não é fácil não, porque nós estamos com a câmera muito fraca aqui, mas a gente pega a realidade, aquele senhor tá olhando o avião subindo, o avião tá lá, vai subir, lá no final lá, mas tudo bem, olha lá ó, eita, vou filmar ele lá, botar umzinho nele lá, olha lá, aquilo ali é o avião, é ele subindo, e aquele senhor tá ali, a realidade, né? É a realidade, tá bom, um abraço do Gê Santos, vou colocar, não tem ninguém aqui ó, eu sei mais que eu tenho que ter ninguém, né? Mas vou colocar, beleza? Valeuzinho, valeu!